E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Stardew Valley, pois bem galera, vamos ver aqui a previsão do tempo, parece que uma tempestade está se aproximando, vão cair raios e trovões, tomara que não destrua nossa plantação, os espíritos estão de bom humor hoje, acho que você terá um pouco mais de sorte, beleza, e vivendo na terra, a maioria das cidades possui um calendário sazonal, ok, aí tá falando do calendário basicamente, ok, enfim galera, vamos dar sequência aqui na nossa série maravilhosa de Stardew Valley, vamos só coletar esse mirtilo aqui, para a gente conseguir um dinheiro, antes de eu ver as correspondências, vamos ver o que a gente tem aqui, Eduardo, parece que você começou a se aproximar de alguns moradores, se quiser mostrar que gosta de alguém, precisa dar um dos meus lindos buquês, estou vendendo-os por um preço bem em conta, se quiser começar uma família um dia, este é o primeiro passo, Pierre, beleza Pierre, está fazendo propaganda da sua loja, mas eu já não vou comprar mais nada, porque eu já comprei, tá, enfim, temos outra mensagem aqui, Eduardo, vou dar a você este conselho, porque gosto de você e quero que fique na Vila Pelicanos, Se chegar um dia em que quiser pedir a mão de alguém em casamento, será necessário dar um pingente de sereia, não se preocupe, todos na cidade entendem o significado do amuleto, é uma antiga tradição por aqui, boa sorte, Lewis, beleza, Lewis, nossa, tem outra, velho, Olá, Eduardo, um dia desses você deveria vir para o meu quarto quando escurecer, talvez às 8 da noite, gostaria de mostrar uma coisa, ah, Abigail, hum, então temos que ir 8 da noite no quarto da dona Abigail, ok, deve ser mostrar alguma coisa, tudo bem, mano, esse jogo nos últimos episódios tem sido bem safadinho, velho, na moral, olha esse jogo, velho, esse jogo está bem, mas 18, tá, Mas enfim, vamos cuidar da nossa vazenda, vamos, droga, o ruim que eu não passo essas nuvens é que eu não consigo ver direito se eu já reguei ou não, mas é, tá dando para ver que eu não reguei ainda, vamos coletar, vamos plantar isso aqui, plantar não, regar, é bom que amanhã a gente consegue mais grana, Porque vai nascer, vai dar todos os mirtilos, hoje nós vamos também comprar as sementes que vocês falaram lá no PR, opa, nasceu um rabanete, olha só, legal, a gente tem que entregar alguma coisa no centro comunitário, eu acho que eu já entreguei as coisas dessa plantação, tá, é, eu já entreguei, é aqui, essa aqui eu já entreguei, então sem problemas, enquanto passa outros 100 mil caminhões lá fora, porque, sabe como é, sempre que eu aperto o botão para gravar essas coisas acontecem, enfim, vamos falar aqui com o seu Corleone, beleza, Corleone, Então nós vamos fazer basicamente isso, comprar as sementes, colocar ela para plantar, e é bom que a gente não tem que regar ela, então é bem, bem tranquilo, tá, a gente está quase pegando o level 6 ali de colheita, é bom, porque já libera os splinters para a gente fazer, nossa, a gente está com o inventário cheio, deixa eu esvaziar esse inventário, vamos esvaziar ele aqui, só não posso esquecer de coletar os cogumelos, e a gente tem que cuidar das galinhas também, é verdade, eu acho que eu não coletei a maionese, né, nope, beleza, a gente tem uma graninha a mais para vender hoje, ok, deixa eu guardar as coisinhas aqui, vamos guardar isso aqui, isso aqui, Isso aqui também a gente pode guardar, a ametista eu vou entregar para Abigail, porque a gente não entregou dois presentes para ela, isso aqui não, só que a gente poderia guardar na realidade, a gente tem alguns martírios, eu vou guardar mais alguns, porque caso precise, sabe, é o rabanete, o rabanete a gente, acho que a gente não tem guardado o rabanete, deixa eu ver que eu posso tirar, eu posso tirar alguma, ah, essa fibra aqui é desnecessária, a gente deixa aqui, eu posso guardar em qualquer outro lugar, deixa isso aqui para cá, asas de morcego, o carvão a gente põe para lá, lágrima congelada também a gente poderia colocar para lá, Mas esse baú aqui já está cheio, né, a gente já pode colocar lá, isso aqui para cá, amadeira, ok, estilingue, estilingue eu posso colocar nesse baú aqui, tá, estilingue, jojacola, isso aqui eu posso deixar aqui, embora a gente já tenha, a gente tem dois deles, para vocês verem como a gente já entregou lá para o museu, a gente está com uma pimenta dourada, velho, nossa, a gente tem pimenta para caramba guardada na realidade, Enfim, eu acho que é basicamente isso, vamos guardar essa jojinha aqui, se a gente precisar futuramente, então é basicamente isso, guardo o carvãozinho aqui, beleza, então é isso aí, já entregamos tudo o que poderíamos entregar para os baús, nossa, eu vou entregar para os baús, como se o baú fosse uma pessoa, tá ligado? E é bom porque é 8h30 ainda, então a gente tem bastante tempo ainda para poder explorar a Stardew Valley, a gente vai nas minas, que eu quero chegar no andar 100, que é um dos principais objetivos, e nós vamos começar também a entregar alguns presentes para outros personagens, como por exemplo, a Marnie, a Marnie vai ser o próximo, porque eu preciso pegar, eu preciso pegar o short do Lewis, no caso ela só até pegar os dois corações, Mas os dois outros personagens é o Pierre e a Caroline, pois eles são nossos parentes agora, então nós precisamos de corações com ele, porque saca como é, né, velho, eles são parentes nossos, então a gente precisa entregar alguns, conseguir alguns corações, e as galinhas estão sem grama, a gente vai precisar comprar grama, e Pierre, por que você não vende uma grama melhor para a gente? Você quer vender uma grama que acaba, velho? Não, não está certo isso aí, enfim, vamos colocar aqui para cozinhar nossas coisinhas aqui, vamos comprar várias coisinhas hoje também, deixa eu ver só o que o Pierre e a Abigail, não, o que o Pierre e a Caroline gostam, O Pierre gosta de frágil, nossa, ele gosta de coisa cara, velho, batata, xerívia, eu acho que xerívia eu tenho algumas aqui, não nesse baú, nesse aqui, xerívia, xerívia, eu tenho xerívia, mas eu acho que ele gosta de narciso, se eu não me engano, tá, eu acho que narciso ele também gosta, deixa eu apertar F1 aqui, gosta de narciso, e a Caroline, 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 cadê, 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 aqui, ela gosta de ametista e narciso, ok, então narciso OP, narciso a gente pode entregar, temos vários narcisos aqui, e precisamos ver mais presentes para o Dwarf, eu esqueci o nome dele, Eu não sei se é assim, se eu não me engano é assim, é aqui, ó, Dwarf, F1, ele gosta de ametista, putz, ai, você tá se rolando, ah, mas ele gosta de outras coisas também, como, por exemplo, acho que, narciso, né, se eu não me engano, eu li narciso, né, eu sou meio burro, tá, eu acho, eu não, eu não é narciso, porque senão estaria verdinho, ele gosta de ametista, ele gosta de cristal da terra, cristal da terra eu tenho, então eu vou entregar um cristal da terra pra ele, Embora talvez você vá falar, ah, mas não dá isso aí pro cara, mas, de boas, véi, ué, eu não tenho cristal da terra, vou pegar um quartis pra entregar pra, pra dona, a Abigail, eu acho que vou entregar um topaz, a Abigail, não, a metista, pra dona metista, parabéns, pra, ah, esqueci o nome, vai, aperto F1 aqui, beleza, quartis ele gosta, ah, ele, ah, e topaz, beleza, é a coisa, ah, esqueci o nome dela, véi, ah, a Marni, ô, meu Deus, beleza, então, né, bem, nós podemos entregar esses presentes pra todo mundo, Vamos aqui por baixo, pelo menos a gente já entrega o presente ali pra Marni, ah, depois a gente vai lá no PR, entrega um presente pra ele, compra as paradinhas que nós precisamos, compramos a grama pras galinhas, e, beleza, depois a gente vai na mina, se tudo isso der tempo e eu não esquecer, tá, porque a probabilidade de eu esquecer de fazer alguns passos é grande, mas fazer o quê? Enfim, vamos vir aqui na Marni, 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 cadê ela, minha querida? Vamos entrar primeiro em casa, senão a gente não vai ver ela nunca, né? Ah, o short do Lewis, cadê a Marni? Ah, era mais fácil olhar no mapa pra ter certeza, né? Ela está, ah, tá todo mundo lá na casa do PR, então, suave. Depois a gente vai na mina e entrega o presente pro Dwarf na mina, se não me engano ele fica na mina, né, ele fica ali do lado, eu acho que é lá que o Dwarf fica, né? Eu nem sei se é assim o jeito certo de falar o nome dele, mas, enfim, vamos lá, hoje todo mundo vai lá no PR, eu espero que o pessoal realmente esteja lá e não esteja no quarto do PR, Porque senão a gente não entra, tá ligado? Mas, enfim, é segunda, a segunda costuma abrir o bagulho, ok? Depois o coiso fica mais velho, o senhor... Ah, esqueci, velho, o Willy, o Willy Caipira. E aí, Marni, toma um quartzo de presente? Você gosta de quartzo, né? Obrigado, beleza. Eu amo animais, senhor Eduardo, se você tratá-los bem, tenho certeza que vamos ser bons amigos. Eu já tenho alguns animais comprados de você. Vai, diz que você ganhou um coração, vai, vai. Acho que não, porque não está aqui, né, senão eu estaria aqui. Ah, isso aí não é chato, velho, na moral, não me dá corações. E aí, PR? Eu não quero... Aqui, deixa eu comprar os bagulhos antes, antes de eu esquecer. Cadê maçã de sementes de milho, girassol, mudas de grama, mudas de grama, comprei umas 5. 5 mudas de gramas. Arroz, óleo, vinagre, fertilizante básico, nem apago, vou comprar isso, papel de parede, catálogo. Aqui, muda de... Meu Deus, é caro esses bagulho. Macieira, que é o que vocês me falaram, e de romã. Ah, romanzê. 10 conto, velho, tô pobre. Tô pobre. Mas vocês disseram que vale muito a pena o investimento, então, tudo bem. É muito gentil da sua parte, eu gosto muito disso, beleza, PR. Tenho sementes de verão à venda, beleza. Cara, eu tô conversando contigo e você já vem fazer propaganda, velho. Ok. Então, beleza, galera. Vamos entregar a metista pro Abigail. Toma. Amei isso, você é o máximo, Eduardo. Beleza. E vamos entregar o Narciso para a dona Carolina, que ela deve estar na cozinha, eu espero. Ou não. Carolina, Carolina, tá aqui. E aí, Carolina, minha querida? Vamos entregar aqui o Narciso. As quartas da loja está fechada. Tô ligado já, parça. Lembre-se disso se precisar de alguma coisa. Narciso, ok. Então, vamos entregar. Meu Deus, você tem certeza? Ela não gostou? Ela não gosta de Narciso, velho? Ou essa reação foi, tipo, o presente é tão bom que ela ficou até espantada? Eu acho que ela gosta de Narciso, né? Sim, ela gosta. É que o presente foi tão bom que ela ficou até surpresa. Enfim, galera, vamos plantar essas sementes. Elas demoram 28 dias. E é bom porque ela não destrói no inverno, então, durante o outono, no próximo outono, a gente vai conseguir coletar coisa pra caramba. Aqui, ó, demora 28 dias para reproduzir uma romanzeira. Dá frutos no outono. Só cresce se... Peraí que eu não consegui ler. Só cresce se... Oito espaços... Blá, 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 blá... Estiverem vazios. Abjacentes, né? E essa aqui também. Ok, então tranquilo. É bom que vocês falam que depois a gente pode fazer... Como que chama? É... É o nome de um doce, velho. Geleia, geleia, né? Acho que é isso, né? Então é de buenas, tá? Então a gente tem que dar um espaço de oito por oito pra poder fazer a construçãozinha dela, tá? Então vamos lá. Então eu vou considerar aqui. Eu vou contar daqui, ó. Acho que daqui tá bom, né? Não, colocar... Puts, velho. Onde eu vou plantar isso, velho? Sem ter nenhum problema de ter árvores por perto. Acho que aqui embaixo, né? Eu dei uma limpada da hora aqui embaixo. Então aqui embaixo é de buenas de a gente colocar, né? Eu espero, né? Assim eu espero. Acho que aqui embaixo é tranquilo pra gente colocar. No caso, ela é de qualquer árvore ou de qualquer árvore de frutas? Eu não sei. Eu acho que é qualquer árvore, né? Deixa eu quebrar essas madeiras aqui. Eu vou plantar aqui. Bem tranquilo. Vamos quebrar. Acho que aqui vai ter um espaço bem tranquilo pra gente plantar essas árvores. Beleza. Isso! Erra a porrada! Nossa, a gente já tá muito sem energia, velho. Que tristeza. Eu acho que esse espaço é o suficiente pra gente plantar essas árvores. Não é o melhor lugar pra gente plantar, mas... Mas, na realidade, esse é um lugar... É péssimo esse lugar, porque depois a gente vai querer fazer outras construções e aquele espaço a gente vai usar pra fazer construções. Na verdade, é bem ruim. Então vamos ver aqui um lugar que não tenha problema. Talvez eu tire essas árvores daqui. Eu vou tirar essas árvores. Que eu acho que é melhor. Deixa eu tirar. Pelo menos já que eu recupero a madeira que eu plantei aqui. Vamos quebrar essa paradinha aqui. Quebra tudo. Vamos quebrando. Depois a gente... Eu não posso esquecer de antes de ir na mina ou esvaziar o inventário. Porque se eu não esvaziar o inventário, aí é troll. O certo pra ir na mina, o certo é eu tirar até as coisas que eu não uso. Tipo, enxada, tá ligado? Enxada eu não vou usar na mina. Mas eu costumo levar porque se eu achar alguma minhoquinha, só cometa. Vai, tem um... Olha, um... O contado é aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí no nove eu ponho. E eu não sei se tem como tirar isso aqui, né? Tem. Vou tirar essas paradinhas aqui. Beleza. O corleone tá ali latindo. Ok. Então, estamos montando nossas primeiras árvores de frutas. E vamos colocar pra cá. Ok. Agora a gente tem que contar oito pra baixo, a princípio, né? Ou pra cima. Pode ser pra cima. Então, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O problema é que eu não sei se conta esses espacinhos do riacho, sabe? Aí eu tô com um pouquinho de medo de plantar ali e dar ruim, tá ligado? Porque, ó, tem que ser oito espaços estiverem vazios. Então, vamos lá. Um, ah, véi, que droga, véi. Onde eu planto isso? Eu não sei se conta esses outros objetos, véi. Eu não sei se isso aqui conta. Que droga, véi. Eu vou plantar aqui em cima e já era, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que, cara, eu tô com medo de gastar todo esse dinheiro aí. E simplesmente, tipo, eu perder tudo o dinheiro que eu investi, porque eu não sei se pode ter alguma coisa perto sem ser, tipo, árvore, sabe? Eu não sei se conta. Isso é ruim, véi. Isso é ruim. Eu devia ter pesquisado, tá ligado? Na verdade, talvez vocês até falaram, mas eu esqueci, tá ligado? Enfim, então vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso. Ou é tipo isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puts, véi. Eu acho que esses oito em volta, né, véi? Na moral. Então, eu posso plantar aqui. Ah, muito próximo de outra árvore. Ah, ele avisa. Obrigado, jogo. Então, aqui tá numa distância ok. Ah, então, beleza. Se o jogo avisa, ok. Então, ali, acho que... Ah, ok. Beleza, jogo. Obrigado, obrigado. Deixa eu colocar a grama lá. Nossa, a gente ficou... Nossa, já são quatro e quarenta aqui. E a gente não vai dar tempo de ir na mina, porque a gente ficou só se preocupando em plantar um negócio tão simples. Pelo menos, tipo, o jogo me avisou, tá ligado? Vou colocar mais graminhas aqui pras galinhas. Vamos ver. Agora elas ficam mais felizes. Mas, enfim, eu vou... Será que eu vou na mina, cara? Eu vou dar uma explorada aqui em volta, porque vai que a gente encontrou algum drop, alguma coisa. Só deixa eu esvaziar o inventário. Porque eu tenho que lembrar de esvaziar o inventário, porque não adianta ficar com tudo isso aqui cheio. A gente tem que falar com o Duarte. A gente tem que ir na mina de qualquer jeito. Pode crer. Ah, guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Não guarda. Isso aqui a gente consegue guardar. Deixa eu guardar aqui. Guarda, guarda. Eu... Ok. Eu vou vender todas essas outras coisas, porque a gente não precisa disso. Basicamente é por causa disso. Vende. Vende. Isso aqui eu vou vender. Dane-se. E a alga eu vou deixar aí, porque pode servir de energia pra gente, tá? Aliás, a gente vai precisar muito de energia. Eu espero que pelo menos a gente encontre alguns itens. Meu objetivo talvez não seja conseguir, como posso dizer, conseguir chegar no próximo nível de andar, do andar lá, no próximo checkpoint, mas pelo menos, encontramos um livro, mas pelo menos eu quero coletar alguns itens interessantes. Então esse basicamente é o meu objetivo principal, tá? Isso aqui dá energia? Dá. Beleza. Qualquer coisa que dá energia é bom. Mas enfim, cadê meu topaz? Deixa eu deixar ele aqui. Se não, sabe como é. A gente já entrega um presente pro Dwarf, embora eu acho que a gente não fala a língua dele, mas já é um presente, já é interessante a gente entregar pra gente conseguir um relacionamento com ele. Os dias que as pessoas ficam mais velhas são os melhores dias pra entregar presentes, pois eles meio que valem mais, tá ligado? Então isso é muito, muito bom. Enfim, vamos conversar com ele aqui. Ele está aqui, se eu não me engano. Yep. Sabia que ele estava aqui. E aí, Dwarf, meu querido? Toma um presente. Provavelmente ele agradeceu, né? Provavelmente ele agradeceu pelo presente. Não dá pra entender lá quem ele tá falando. Beleza. Valeu, Dwarf. É nóis que voa, carinha. A gente conseguiu algumas coisas. Eu não sei o que tem que fazer pra conseguir a língua dele, talvez seja a língua dos anões lá que a gente tem que achar, mas não é tanta certeza assim. Enfim, aliás, deixa eu comer essa alga aqui, só pra gente recuperar um pouco de energia. Pelo menos a nossa vida tá bem cheia, então é de buenas, tá? E pelo menos a gente tem bastante cogumelo. Não bastante, mas tem alguns. Então é ótimo. Eu só quero achar as senhoras escadas, tá? Só isso. Eu só quero escada. Se encontrar rápido, talvez depois a gente pegar o próximo andar. Pelo menos encontrar alguns itens interessantes. Se eu não sei que dropa nesses andares, é a primeira vez que eu estou explorando. Pelo menos ferro ali tem, ó. Minério de ferro tem, então tá bom. Ferro é bom, cara. Ferro é sempre bom. Obrigado pela escada, véi. Deixa eu ver se não tem nada. Não, eu vou ver porque eu não tenho muito tempo. Então vamos descer a escadinha aqui. Boa. Vai, dropa a escadinha rápido. Obrigado. Eu nem vou olhar se tem algum drop, porque eu não tenho muito tempo. A gente tem que ir rápido. Tem uns esqueletos doidos aqui. Vou pegar a nossa super espada de inseto. Morre, seu otário. Bicho feio. Dropa a escada. Vai, tiozão. Vai, dropa a escada. Boa, moleque. Não dropou nada, mas tá bom. Tá bom, véi. Já conseguimos, tipo, dois andares rapidão, véi. Se dropar as escadas, eu nem vou ver se tem algum item, alguma coisa, porque eu só quero descer, porque a gente não tem tanto tempo assim. Vai, vai. Dropa a escada. Vai, jogo. Por favor, me ajuda. Me ajuda, jogo. Pelo menos esse andar aqui não é grande, né? Então é rapidinho de encontrar a escada. O problema são os andares que são gigantes, tá ligado? Por exemplo, você tem que andar muito para conseguir achar as coisas. Aí lá é meio frustrante, porque se você não acha a escada lá rápido, você vai demorar muito. Se bem que aqui tá demorando um pouco, né, mas tudo bem, tudo bem. Opa, a escada. Ótimo. É bem bonito os andares aqui, cara. Todos azuis. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui eu nunca vi. Ah, é Jade. Mé, de boa. Bom, pode ser um item bom para o futuro, mas a gente tá bem de boa. Mais uma escada, 75, véi. Conseguimos. Conseguimos andar 75 assim, rapidão, véi. Que da hora. Da hora demais. Deixa eu só comer esses cogumelos por causa da nossa energia. Senão a gente vai morrer, tá ligado? Não morrer, mas a gente vai ficar pensando e vai conseguir andar mais, tá ligado? Aí é ruim. Caras, eu vou seguir. Vai, quem sabe a gente consegue chegar no andar 80. Eu acho bem pouco provável. Pelo menos o andar 75 a gente já conseguiu. Isso já tá ótimo, tá ligado? Já tá muito bom. Então vai, quebra essas paradinhas aqui. Dropa a escadinha, vai. Escadinha pra nós, jogo. Pelo menos a gente vai... Opa, a escada. A gente vai ganhando XP. Hum, cobre. Ok, pelo menos eu já sei que nesses andares por aqui tem cobre. Isso é bom. Opa, a escada de novo, véi. Eu nem, nem, não. Vambora, eu não tenho tempo. Eu não tenho muito tempo, não. Caras, andar 77, mais 3 andares. Podia dropar, né, esqueletão? Esqueletão. Esqueletão não é muito difícil de matar, não. Porque ele vem pra cima, tá ligado? Então ele é bem easy de matar, tá ligado? Ele pode ser que ele dê bastante dano. Mas ele é de boa, tá ligado? Ó. Ele não é que nem o fantasma que fica se teletransportando. Então, tá bom. O problema é que talvez eu esteja perdendo alguns itens. Porque eu não tô explorando tudo, tá ligado? Mas pelo menos a gente tá indo bem, bem rápido, na real. Então vamos continuar prosseguindo aqui na nossa mina. Super mina. Vamos colocar aqui. Nossa mina de gelo. Não sei se seria de gelo, tá ligado? Talvez sim, talvez não. Beleza, quebramos o bagulho aqui. A gente tem comida, suave. É, talvez o problema vai ser as nossas energias para o futuro. Não sei se a gente vai ter energia suficiente. Isso pode ser um bocado de um problema. Deixa eu comer já o bagulho aqui pra dar uma energia e um pouquinho de vida. Beleza, mais um. Dá 38 de energia. É bastante energia, caras. Bastante energia mesmo. Eu só espero encontrar a escada o mais rápido, tá? Eu não queria matar esses mobs, mas eu vou matar eles. Porque eles não gastam energia, tá ligado? Então eles são bons. Vai. Morre. Boa, boa, boa. E pode dropar a escada. Isso é a melhor coisa. Vai. Mais dois andares. Dropa a escadinha, bichinho. Bichinho, bichinho. Dropa a escada. Opa, ametista! Muito bom, muito bom. E achamos um baú com muito carvão. E achamos uma ametista. Worth. Beleza. Ametista é raro de achar. É muito raro. Já encontramos isso aqui. Eu não vou enfrentar o esqueletão ali. Vou quebrar esses minérios de ferro. Porque vai que eles dropam. Dropam a escada, né? Vai. Escadinha, escadinha. Na moralzinha, falta mais dois andares. Opa, upamos. Isso, é bom. Eu só não posso esquecer de vender nossas maioneses. Eu já estou falando isso e provavelmente eu vou esquecer de vender de novo. Mas tudo bem. A gente vende outro dia e não tem problema de ganhar os dinheiros. Então é meio que... Não é obrigatório você vender hoje, tá ligado? Você pode vender qualquer outro dia. Enfim, vamos. Agora a gente tem problema de energia. Porque a gente não tem mais comida, então... A gente tem que achar rápido a escada. Vamos. Falta mais dois andares. Isso aqui tem uma chance de dropar alguma coisa, mas geralmente não dropa. Então às vezes eu não fico quebrando muito. Mas tem a chance de dropar. Vai. Escada. Escada. Escadinha. Eu vou matar esses esqueletos porque vai que eles dropam a escada, né? Porque se eles droparem a escada é muito bom, na real. Muito bom mesmo. Vai. 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 Morre, bicho feio. Droga, a gente está começando a ficar com... Já é meia-noite! Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. Não vai dar tempo. Ok. Tudo bem. A gente encontrou um ametista. Já é meia-noite, cara. Passou muito, muito rápido mesmo. Eu nem percebi. Tudo bem. A questão foi o tempo que não deixou. E a gente deveria ter ido na casa da Abigail. Não! Tudo bem. A gente não foi hoje, mas eu acho que aquela missão a gente pode ir qualquer dia, né? Eu acabei esquecendo de fazer tudo, né? Eu acho que... Não conta só hoje, né, gente? Eu espero realmente que não conte só hoje. Eu posso ir em qualquer outro dia. Porque segunda mensagem pode ser qualquer outro dia. Qualquer dia aparece aqui 8 horas que eu tenho um bagulho pra te mostrar. Eu apareço. Mas não hoje, porque a tua casa vai estar fechada. Se elas não fechassem às 10, se fossem até a madrugada, aí dava pra ir. Mas como não tem como, não tem como, foi mal. Mas enfim. Deixa eu lembrar de vender as coisas. Deixa eu guardar bastante esses itens. Conseguimos aqui 20 minérios de ferro. Bastante. É bom que a gente já coloca lá pra cozinhar. Uma da manhã. De boa. Dá pra fazer sossegado aqui. Isso aqui eu não quero guardar aqui. Eu só quero guardar isso. Isso. E o resto a gente guarda aqui. A gente coloca esses minérios pra cá. Isso aqui pra cá. Isso é muito bom, cara. É muito AP. E eu vou guardar isso aqui aqui mesmo. Porque eu tô com preguiça de... De... De ficar organizando tudo, tá? E esses bols já estão bem sobrecarregados. Então, saca como é, né? Enfim, vamos vender essas paradinhas aqui. Vamos ver quanto a gente conseguiu de dinheiro. E ver o que a gente ganhou de upgrade, tá? Enfim, vamos dormir aqui. Vamos dormir, obviamente. Conseguimos o level 5. Vamos ver. Escolha uma profissão. Chance de pedras preciosas aparece em pares. E um minério por veia. Um minério por veia? Como assim? Eu acho que geólogo é melhor, cara. Pedras preciosas aparece em pares. É muito melhor geólogo. Vamos ver quanto a gente conseguiu de dinheiro. 1.722. Beleza. Já estamos recuperando a nossa grana, que a gente perdeu no investimento, mas a gente vai recuperar futuramente. Então, muito obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Tchau.